A polícia procura o homem que espancou o motorista até a morte na madrugada de ontem em São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um carro branco parado na rua em frente a uma empresa. Quando o portão se abre, um homem desce do veículo e vai em direção ao local. Essa outra câmera mostra o motorista do caminhão tentando fugir. Ele corre para a rua, mas acaba caindo e é espancado. Com uma barra de ferro nas mãos, o agressor entra no carro e vai embora. Ednei Alves de Souza, de 42 anos, foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a localizar o criminoso. Em Belo Horizonte, uma apreensão de drogas chamou a atenção dos policiais rodoviários. As substâncias estavam escondidas em um fundo falso de um carro, que só era liberado a partir de um esquema engenhoso. Acionando esse botão, esse painel aqui vai ser liberado. No local, os policiais encontraram mais de 2 mil pinos de cocaína. Dois homens foram presos. Na casa de um deles, ainda foram apreendidos 9 mil reais em dinheiro, armas e material para refino da droga. Três pessoas foram presas em flagrante no aeroporto internacional de Recife, com 23 quilos de skank, droga também conhecida como super maconha. De acordo com a Polícia Federal, essa é a maior apreensão da droga já feita no aeroporto. Em depoimento, o trio disse que aceitou transportar a droga em troca de 3 mil reais.